Solta meus amigos agora! Quem disse isso? Eu disse! Solta eles agora! Ah, mas é claro! É agora, né? Com certeza! Por que tá dando risada? Por causa disso! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Toma, essa! Ai, 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 vai! Você vai ser preso agora! Ah! Ok! Não! Não! Desvaiado! Essa não vou jogar não! Vou... Pronto! Prontinho! Ativar! Pronto! Tá ativado! Eu só espero... Ah, 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 ah! Finalmente! O meu plano deu certo! Finalmente! Então, bora fazer umas reformas! Eu já aproveitei a tirar tudo! Antes disso daí! Como você fez isso? Eu não faço ideia! Ok! Então... Não! Como eles estão fazendo agora esse momento? Ai, essa doeu! Ai, oi! Tá todo mundo bem? Sim! Eu tô bem! Fique pé! Sim! Eu tô bem! Tô bem! Eu já sei como escapar dessa! Eu já tive um perigo gigante! Como é? Assim! Eu vou ligar para a pessoa que eu conheço! Quem é? É a Pops! Então... Quem é a Pops? Espera lá! Vou ligar para ela agora! Celular invisível! Alô? Oi! É a Pops? É! Sou eu! Quem é? Florinda! Quem é a Florinda? Aff! Tá bom, tá bom! Eu sei quem é agora! Um de Bodinho? É! Um de Bodinho! Cadê o seu Bodinho? Eu tô preso! Nem sei onde ele tá! Aí no Bodinho... Ele percebeu o perigo que ela achou! Hã? Olha! É meu Bodinho! É meu Bodinho! Que Bodinho! Você pode ir resgatar a gente? Tá bom! Ok! Tchau! Tchau! O que ela lhe disse? Dizem que vai buscar ajuda! Então, busca ajuda Oi, rodinho Oi, rodinho Perigo? Eu já achei Eu também Eu tô indo lá Chapéu azul Só conheço uma pessoa Que tem esse chapéu azul Quem? É, eu não entendi não Mas, tudo bem É o Eu não sei quem é Isso Vou lá Bora logo, seus preguiçosos Bora logo com isso Mas a gente não tem nada É Tô nem aí Bora lá, sair e buscar O negócio Tá Tá bom Bora lá E eu vou ficar aqui Regiando Cuidando, quer dizer Até que vocês cuidem Tirei a Tesoura ridícula Tirei o Negócio que Parece uma caixa Um negócio aqui E o negócio aqui E também E também Eu tenho que coisar um negócio aqui Que tenha um negócio Aí Eu tenho que coisar logo aqui Pronto Olha aí É, não tem nada não Caiu lá embaixo Um bode O bode O bode é poderoso É mesmo Tô indo lá Continua de novo Deixa o like Escreve no canal Dá like no vídeo Tirei o Tirei o